O que você está ouvindo aí para a Rádio Tarei FM, né? Os maiores da Rádio Tarei FM. E o Facebook! Lá no Facebook. E sai, sua lição, milagre, já não suporto a falta. Fábio aqui, por que que não esteja aqui? Eu vou livrar de você e vou dizer que saiu por aí. Mas eu encontrei um novo amor. Estação, Ismael. Para meus ouvintes. Eu vou ficar sem você, vou tentar te esquecer, sim. Eu vou ficar sem você, vou tentar te esquecer. O que eu não posso é mais de ver, essa ilusão. Não consigo te esquecer. Não dá pra ser feliz contigo assim. Não dá pra ser feliz. Não dá pra ser Porque você não quer Me entender Não dá pra ser A todo instante essas coisas Você me falou, então André me falou Então André ditava que você não estava só Esse papo sobre mim Não tem fundamento Esse dá um tempo Vem Não dá pra ser Não dá pra ser Obrigado.